Eu sou a vingança, eu sou o Batman O ego subiu pra cabeça, ele tava se achando pique Esqueceu que no Piauí tinha levado um a pisa A vida roda gigante e tu não tomou cuidado Conseguiu chegar em cima, humilhou quem tava embaixo Desrespeito adversário, sempre soltando gracinha Fica agora que a nossa banca tomou tudo que tu tinha Fica agora que a nossa banca tomou tudo que tu tinha Apostador é um caralho, passa um milhão pra cá Juntos sócios babão, pra poder depositar Jonatas agora é o Batman, tem que respeitar Transformou teu Coringa louco em patati e patata Apostador é um caralho, passa um milhão pra cá Juntos sócios babão, pra poder depositar Jonatas agora é o Batman, tem que respeitar Transformou teu Coringa louco em patati e patata É um palhaço chocolate, hein? A 999 bet que gosta disso Toda vez dá-lhe uma pisa O ego subiu pra cabeça, ele tava se achando Pique esqueceu que no Piauí tinha levado uma pisa A vida roda gigante e tu não tomou cuidado Conseguiu chegar em cima, humilhou quem tava embaixo Desrespeito adversário, sempre soltando gracinha Fica agora que a nossa banca tomou tudo que tu tinha Fica agora que a nossa banca tomou tudo que tu tinha Apostador é um caralho, passa um milhão pra cá Juntos sócios babão, pra poder depositar Jonatas agora é o Batman, tem que respeitar Transformou teu Coringa louco em patati e patata Apostador é um caralho, passa um milhão pra cá Juntos sócios babão, pra poder depositar Jonatas agora é o Batman, tem que respeitar Transformou teu Coringa louco em patati e patata É o palhaço de chocolate, hein A 999bet que gosta disso Toda vez dá-lhe uma pizza